Ministro Mário Negro Monte, o déficit de habitação em Santa Catarina está em aproximadamente 145 mil unidades e na última terça-feira, dia 18, nosso governador aderiu à segunda fase do programa que prevê investimentos de 5 bilhões no setor habitacional do Estado. Estes investimentos serão liberados imediatamente ou em longo prazo? Bom dia, Paganino, prazer enorme dizer que foi motivo de satisfação de estar aí em Florianópolis e podermos anunciar já a meta para o Estado. Nós vamos, eu anunciei que lá a nossa meta em função do déficit, praticamente nós vamos combater aí 50% do déficit habitacional, serão 75.226 unidades. Isso vai depender muito, é importante a sua pergunta, foi muito importante, porque esse programa só terá sucesso se nós tivermos uma parceria com os entes federados, ou seja, governo do Estado e governo municipal. E é importante que, e eu disse isso na nossa conversa lá em Florianópolis, que o sucesso depende muito do envolvimento dos municípios, ou seja, tem que ter área, o Estado tem que se comprometer com os equipamentos sociais, creche, escola, quadra de futebol, para envolver toda a sociedade nesse conjunto habitacional que vai acontecer nos bairros. E é importante que haja uma integração muito grande para que não aconteça as favelas, de forma que vai depender muito do Estado e dos municípios, de dar celeridade da documentação junto à Caixa Econômica. Você tem outra pergunta, Paganini? Sim, Cátia. Ministro, parabenizamos pelas campanhas realizadas no quesito trânsito, mas ainda é gritante a morte de pessoas em acidentes de trânsito. Em oito anos foram registrados mais de 2,5 milhões de acidentes no Brasil, com 254 mil mortes, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. E com certeza milhares desses acidentes aconteceram por motoristas alcoolizados. O governo pensa em mudar a estratégia de campanhas da lei seca para que esses números diminuam? E ainda existem recursos para os governos municipais e estaduais realizarem campanhas adequadas para cada região? Olha, é muito importante que haja a conscientização da sociedade. Esse é o primeiro passo. E nós já estamos fazendo isso com programas através do Denatran, do Pari Pense e Mude, do Pacto pela Vida. E eu quero registrar que no último feriado de Corpus Christi nós diminuímos isso aí, o acidente de trânsito em relação a 2010, diminuímos em 35%. Mas é importante que a sociedade se comova, porque a cada dois dias morre como se estivesse caindo um boig no Brasil. Ou seja, cada dia morre 100 pessoas, então dois dias 200 pessoas e se caísse um boig a sociedade ficaria mais comovida. Mas como é um acidente de trânsito, isso vira e entra no cotidiano. E é importante que é simplesmente, é só obedecer a lei de trânsito. E no Congresso Nacional já tramita projetos para alterar a lei de trânsito, com leis mais rigorosas. E a gente sabe que precisa, logo urgente, que a legislação seja alterada. Eu concordo com você. E depende muito do Congresso Nacional. Mas o governo federal, através do Denatran, está atento para a gente introduzir campanhas com os governos do Estado, com os detrânsito, com a sociedade organizada, com os empresários. Enfim, tem que envolver toda a sociedade.